Uma pesquisa em um grupo de 25 estudantes constatou que 15 deles gostam de assistir jogos de futebol pela televisão, 12 gostam de assistir jogos de tênis e 10 gostam de assistir jogos de futebol e de tênis. O número de alunos dessa classe que não gostam de assistir jogos de futebol ou tênis é? Bom pessoal, você tem aí as modalidades futebol e tênis, um total de 25 alunos, e você vai começar pela interseção, que são os que gostam de jogar tanto futebol quanto tênis, tá vendo? Nós temos aqui que 10 pessoas gostam de assistir futebol e tênis, então aí no meio você coloca 10. Quantas gostam de futebol? 15. Só que apenas futebol você vai pegar as 15 que gostam de futebol, menos as 10 que gostam de futebol e tênis, Apenas futebol vai ter 5 pessoas. Observe que se você somar aqui, você continua tendo 15. Mesma coisa para tênis, você tem 12 pessoas que gostam de tênis, 10 gostam de futebol e tênis, Então apenas tênis, você vai ter 2 pessoas. Somando essa galera daqui, tem quantas pessoas? 17. Então, quem não gosta nem de futebol nem de tênis? 25 é o total, 5 gostam apenas de futebol, 10 gostam dos 2, 2 pessoas gostam apenas de tênis, 8 pessoas não gostam nem de futebol nem de tênis. Então, alternativa D de dado. Se vocês gostaram, se inscrevam e deixem o like. Grande abraço e até a próxima. Tchau.